o Datena pode começar a pensar já até em sair porque ele tem esse histórico ele não tem muita paciência ele é um cara ele tem cinco pontes de safena sabe, é um cara que tem vários problemas físicos sabe, o Datena está acostumado a jogar a pedra ele é meu amigo, já conversei isso com ele e não vira vidraça você está acostumado eu sempre usei um exemplo para o Datena que ele sempre usou no programa dele quando dá seis e meia da tarde que ele está no auge do programa dele ele manda cortar uma câmera lá para a plataforma, para a estação da luz aí tem mil e quinhentas pessoas para pegar o trem e aí ele senta o pau na prefeitura que é um absurdo que isso não pode acontecer e eu falo para ele você já colocou na sua cabeça que o dia que você assumir a prefeitura a estação da luz vai continuar comigo e essa pessoa e aí quem é que vai falar de você? vai ser o teu filho? que assumiu o teu lugar? porque a estação vai continuar lá a Cracolândia vai continuar lá entendeu? independente de quem venha a vencer porque são temas complicadíssimos e que ninguém até agora encontrou uma resposta prática e real de falar não, eu vou acabar com a Cracolândia assim ponto final então são várias coisas que envolvem essas duas questões que eu sempre acompanhei no programa do Datena a questão da Cracolândia então quando você está do outro lado você está aqui na televisão você está aqui no site aí é fácil você cobrar cobrar, falar é igual é igual jornalista cobrando de técnico jogador de futebol é verdade eu vi o Renato Gaúcho outro dia falando para o cara ele falou o cara fez umas duas três perguntas ele falou irmão vamos fazer o seguinte no próximo jogo escala você o Grêmio mas antes eu quero saber quantas vezes você colocou uma chuteira e entrou em campo não, mas eu sou formato irmão eu quero saber quantas vezes você colocou uma chuteira e entrou em campo se você é formado em faculdade se você virou jornalista estudou fez esporte está tudo certo eu quero saber quantas vezes você jogou bola quantas libertadores você jogou você foi campeão de que? entendeu então porra você tem que fazer pergunta mas você não pode querer porra então é isso que as pessoas tem que entender numa hora dessa quando você não tem um histórico político e aí você quer chegar e porra não tem que fazer isso tem que fazer aquilo cara não é fácil vocês sabem vocês estão há mais tempo do que eu nessa guerra acompanhando o político vocês sabem que não é fácil a gente eu como deputado federal quando eu entrei lá eu falei porra eu vou mudar o país vou mudar o país porra eu entrei lá crente que eu sabe e já de cara na primeira semana já tomei um enquadro que eu falei porra não é por aí eu e tô que eu que eu me eu que eu E aí